Oi pessoal, quer aprender a fazer essa lembrancinha assustadora para sua festa de Halloween? Já deixa o seu like e vem comigo! Bem gente, vai precisar de EVA preto, EVA cor de abóbora, uma lata de musulom, pistola e cola quente, caneta permanente cor preta, uma régua e um lápis. Olha, você vai pegar o EVA, vai medir aqui, 13,5 por 39,5 e vai cortar. Você dobra o EVA, olha, e corta, olha, um centímetro só, com essa parte aqui em cima. Você corta, começa a cortar assim, olha. Olha, a gente vai ficar assim, aí você vai tirando as pontinhas. Quem tiver aquela tesourinha de biquinho, é melhor ainda, vai ficar melhor. Que corta assim, né? Só passar e cortar ela. Como eu não tenho, eu tô fazendo desse jeito. Olha gente, depois de cortado, vai ficar assim, olha. E nós vamos colar agora na lata. Vamos lá desenhar. Corta. Agora vamos fazer a boca. Vai ficar assim, olha. Boca, os olhos e o nariz. Vamos colar. Vamos lá. E vai ficar assim, olha só latinha. É só você colocar doce aqui dentro, né? Pra dar pras crianças. Tá prontinha. Rápido, fácil de fazer e gasta pouquinho, né gente? Se vocês gostaram, inscreva-se no meu canal, comente e deixe seu like. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.